Salve Nakimoi Navarros, da hora da OG, vamos que vamos, mano. Nakimoi Navarros aí sempre presente aí nos eventos, fortalecendo, patrocinando, ou com atletas aí dando aquela força. Tamo junto, dog, agradece. E essa aí, vamos para o primeiro round. Luta entre Vinicius, de vermelho aí da Killer Bees, contra Rian Apache, da Stadium Fighters. Primeiro round da primeira luta aí do Coliseu Top Fight. E vamos que vamos, hoje aí na assistência, nos comentários, tomo aqui com a doguinha da Velha Cruz Fight, Giane. Manda um salve aí para os dogs espectadores aí, Giane. Bom dia, bom domingo para todos. Tá tímida ainda, tá tímida, já já ela desenrola. Giane aí que é uma das atletas do meu dog brother aí do Júnior, que é o comandante do canil dos dog 13 aí de São Mateus, na Leste muita treta. Salve Alice e o Gonçalves. Black Dog na área, tamo junto, mano. E tu na área, da hora, dog, agradece aí. Salve Sônia Lamim. Obrigado aí pelo carinho, Sônia. Tamo junto, dog girl. Larissa. Olha, Larissa Naya já mandando um salve para você, Giane. Beijo, Larissa. Não é programa da Xuxa não, viu, para ficar só mandando beijo não. Pode falar nessa bagaça. É, Daniel, você viu? Tamo aí, né? Tá perdendo a virgindade hoje aí na transmissão, de transmissão aí. E é isso aí, final do primeiro round. Vindo de má conduta, sem nenhum objetivo. A sua mente pequena queimando por dentro, queima, queima. Eu lamento, só que não te entendo. Você anda tomando várias atitudes que não convêm. E desde então, o seu cotidiano de vida é normal. Não há limites para aquele que quer conquista. Com pessimismo não achar a saída Liberto e livre, ninguém aqui é incapaz Viver bem com a consciência, plantando a semente da paz Ajudar ao próximo mais do que você pode Sei que... Pronto, vamos lá pro segundo round Tá aí, voltamos pro resto Em homenagem ao meu dog brother Rodrigo Diretamente da Irlanda Meu dog brother Edmilie Duke Salve Daniel, agora vai o racha, é isso mesmo dog Salve Nakimuai, já vamos pegar a visão Logo em seguida aí no intervalo Essa luta aí, como é uma luta de... Os doguinhos aí, né, de menor de idade, né São obrigatórios aí Ao utilizar, né, toda a proteção caneleira Colete, capacete Devido aí, né, um... Um infeliz aí que foi denunciar no Ministério Público Alguns eventos e... Perdeu um pouco o brilho do esporte por conta disso, né Afinal de contas aí, na maioria das vezes São atletas que já são habituados a lutar sem os equipamentos, né E tem um card aí gigante, né Mas vamos que vamos Final do segundo round O despertar do amanhecer é uma nova conquista De quem não se entregou e para aquele que acredita Injustiça não há nas mãos de Deus Se apegue a ele, pra que não seja mais um homem Pelo contrário, mostra o próprio que é idôneo Não queira nada na palma da sua mão Buscar no pé dá mais trabalho No entanto, valoriza o seu ato Dignidade Nem sempre é se pude viver Uma negrinha aos olhos da sociedade Salve, obrigado, Nak Muay Obrigado aí pelo presente Já vou dar um salve lá pra pegar minha camiseta, com certeza E... Vou mostrar a visão do stand lá de vocês da Nak Muay Navarros ali, ó Pega um zoom lá, meu dog câmera, Renato Dá um zoom no stand lá da Nak Muay Navarros Quem for chegando no evento aí, ó Já dá uma comparecida lá Aqui tem os equipamentos do sinistro aí Em calção Tornozeleira, cotoveleira, bucal, camiseta Tudo que precisar ir voltado pra luta, tá lá Vamos voltar pra briga Daqui a pouco a gente pega a visão lá de novo Salve, Laís Na torcida pra Larissa Vamos que vamos Iiii Doguinho agora veio pesado na briga, hein Começaram a acelerar Iiii Doguinho de vermelho agora pegou o bom long kick Doguinho de azul já devolve Rihanna Pache da Stadium Fighters Oiii Chamou no clinch, pegou de joelho Agora bonito Vinícius E aí, Gianni, o que você tá achando desse round Início do segundo round? A Gianni aqui, ela tá achando que é a Michele Bolsonaro Ela quer fazer a narração aí na língua de sinais Vamos que vamos Já, já ela se solta Oiii Som, som Tá certo Oi, bom tipo aí agora do Rihanna Pache Low kick de volta aí já do Vinícius Tá acelerando o ritmo os dois doguinho agora Diretão do Vinícius Oi, cruzado Já chamou no low kick outra vez Sentiu o ritmo aí nesse segundo round aí O Rihanna Pache Final de round O amor A luz O afeto A coragem E aí E aí 10 horas da noite, vou sair fora Amanhã não demora, é o sistema que eu gosto Eu tô em cima, com oito mano envolvido e três mina A firma, trabalho, é correr e é adianto E o lugar certo é um banco Bradesco, HSBC